Irlando, boa noite, Mestre Cassiano. Boa noite, Irlando. Em respeito ao Ibovespa, consegue ver o final de exaustão dessa alta e breve já correção? Novamente, esse tipo de coisa é... ver sinal de exaustão. Esse tipo de coisa, eu não perco tempo, certo? Não faz sentido ficar olhando para o Ibovespa. O Ibovespa é uma cesta de trocentos ativos, onde a interação entre eles dá uma ideia de subida ou queda do índice. Aquilo dali é para dar uma noção, eu não entendo essa fixação com o Ibovespa. Aquilo dali é para dar uma noção vaga de como está o mercado brasileiro. Olha, essas daqui são as X ações mais relevantes do mercado brasileiro. Elas estão aqui porque elas negociam bastante, então são os ativos mais negociados do mercado brasileiro. Isso daqui meio que representa o mercado brasileiro. Aquilo dali é um número. Para dar uma noção do mercado brasileiro como um todo, para onde está indo, é possível que aquilo dali esteja no zero a zero e todo o setor de minério esteja derretendo e todo o resto da Bolsa esteja subindo violentamente, de modo que equilibre o índice. pode estar zero a zero porque está todo mundo parado e pode estar zero a zero pelo contrário do que eu acabei de falar. É o mesmo número, supondo que esteja em 100 mil. 100 mil pode ser metade derretendo e a outra metade subindo violentamente. Pode ser o inverso, pode ser todo mundo parado e o número é o mesmo. Aquele número não quer dizer lhufas. Aquele número não quer dizer nada. A gente tem que sair do lugar comum de olhar para o número, porque todo mundo fala do número. Eu não sei dizer qual é o número que está o Ibovespa hoje. Esse é o nível do quão pouco aquilo importa. Eu não sei dizer. Eu acredito que esteja entre 117 e 119, alguma coisa assim, mas eu não sei dizer. Eu vou ter que pegar aqui qual é o número que está o Ibovespa hoje. Esse é o nível do quanto aquilo é irrelevante. 118. Consideravelmente dentro do negócio. 118,242. Aquilo dali é uma cesta onde todos os ativos são jogados no mesmo pacote, bate no liquidificador e sai um número no final. Aquele número quer dizer zero. Zero. Quer dizer zero. Certo? A gente tem o Ibovespa subindo 30%, enquanto a OceanPack está subindo 100 e não sei quantos por cento. Certo? Aquilo dali não quer dizer nada. Tanto faz se o Ibovespa vai continuar subindo, se ele vai continuar estacionado, se ele vai parar, se ele vai beber uma cerveja no bar. Tanto faz. O que faz diferença é cada um dos ativos do portfólio, como eles estão reagindo, para onde eles estão indo, como está o alinhamento para eles. O resto, o Ibovespa não faz diferença. Não sei dizer qual é o valor da S&P hoje, Dow Jones hoje. E eu assisto todo santo dia vários podcasts que me dão o número. S&P está em tanto, Nasdaq está em tanto, Dow está em tanto, eu não lembro, nem, 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 eu não consigo nem dizer se é na casa dos milhões, milhares, centenas. Esse é o nível do quanto isso é irrelevante. Isso não importa. Aquilo dali é só, inventaram um número para dar uma base do como está em geral o Brasil não é para ficar focado naquilo. Aquilo ali é irrelevante. Não interessa, certo? Então, assim, não sei se vai subir, não sei se vai cair. Eu, como disse, nem sabia qual era o número que estava. É irrelevante. A parte que importa é quais ativos seus do portfólio estão ali. Se amanhã, se amanhã o Ibovespa sobe 150% e no mesmo dia proíbem exportação de carne bovina, não interessa que o Ibovespa subiu 150%. Se você está comprado em Minerva, você vai tomar na cabeça. Não importa. Não importa. Simplesmente não importa. Pode ter subido, se ele derreter e afundar para o final do mundo e todo o gado do planeta morrer, menos no Brasil, Minerva vai explodir de subir e o Ibovespa vai estar indo para o buraco. Não interessa. Certo? A gente está vendo ativos extremamente descontados no portfólio neste momento, vários ativos. Banco do Brasil está batendo nos maiores preços em algum tempo. Desde 2019, se não me engano. São os maiores preços que estão batendo desde 2019. Certo? Por quê? Porque as coisas andam de forma diferente. Esquece o númerozinho do Ibovespa. Aquilo ali não interessa. Aquilo ali é irrelevante. Foca nos ativos que estão no seu portfólio. como é que eles têm, quanto eles têm para evoluir, quanto eles têm para andar. Porque o teu dinheiro, o Ibovespa pode ir para 150 zilhões de pontos, teu dinheiro evolui com base nos ativos que estão lá. A não ser que você esteja comprado em Ibovespa. se você estiver comprado em índice, eu liquidaria aquilo agora. Porque não faz qualquer sentido. Certo? Então, basicamente isso. Não perca o tempo pensando nisso. Não tenho qualquer tipo de previsão com relação a para onde vai aquele número aleatório. que é isso. Não perca o tempo.